Vamos lá pessoal, questão 2 do PET 3, primeira semana. Nessa questão é uma questão para você converter, é uma medida em quilograma força, que é uma unidade de medida, em newton e converter também newton para quilograma força. Existe uma relação que é a seguinte, um quilograma força equivale a 9,8 newtons. Isso se você buscar ser muito preciso. A gente está começando a estudar as leis de newton nesse momento do PET. Então o que é importante vocês saberem antes de começar a fazer as contas aqui para não sair fazendo conta aleatória? É o seguinte, existe uma diferença muito grande entre massa e força. Uma força muito recorrente nas questões físicas e tudo mais, que aparece toda hora, é a força peso. Ou seja, peso dentro da física é uma força. Então quando eu subo em cima de uma balança e eu falo assim, meu peso é de 72 quilos. Isso do ponto de vista da física está errado. Por quê? Quilo é massa. Quando eu subo em cima de uma balança, o correto a se dizer, dentro da física, é a minha massa é de 72 quilogramas. Tá bom? Agora, o que é o peso? O meu peso é, na verdade, eu vou colocar aqui uma fórmula, tá? Peso ele tem uma fórmula. O peso, na verdade, ele é igual a massa vezes a gravidade do local. Por exemplo, a gravidade aqui na Terra, a gravidade aqui na Terra, ok? É 9,8 metros por segundo. Esse é o valor da gravidade. Então, se eu peso 72, se eu peso, se a minha massa é de 72 quilos, eu pego aqui, fica 72, aqui, 72 no lugar da massa, vezes 9,8. Ok? E aí, essa multiplicação aqui é o que nós chamamos, é o que vai dar como resultado, Newton, que é uma medida de força. Newton é uma medida de força. Então, olha só. Vamos voltar pra cá. Aqui você tem uma medida chamada quilograma-força. Aqui também quilograma-força. Aqui é Newton. E aqui, opa, faltou. Aqui também é Newton. Nós temos dois tipos de medida. Quilograma-força, quilograma-força, Newton, Newton. Certo? Qual é o ponto importante aqui? Observe o seguinte. Se eu pegar um quilo, digamos que isso aqui seja um saco de arroz de um quilo. Um quilo. Qual é o peso dele? Olha a pergunta. Qual é o peso? Eu não perguntei a massa. Até porque a massa, eu já falei pra você. A massa é de um quilo. Então, a gente tem que ter cuidado pra não causar essa confusão. Tudo bem, no dia a dia, alguém perguntar Oh, quanto você pesa? Ah, eu peso 72 quilos. Não tem problema falar isso no seu dia a dia. Porque dentro da ciência, não é 72 quilos. Se ele perguntou o peso, é 72 vezes 9,8. Mas, tudo bem. Agora, quando eu pergunto aqui, questão de física, qual é o peso? Cuidado pra você não falar a massa no lugar do peso. Nas questões, elas são específicas. Quando é massa, é massa. Quando é peso, é peso. Eu viro pra você. Isso aqui tem uma massa de um quilo. Qual é o peso? Aí você vai vir aqui. No lugar da massa, vale um. Um quilo tem um peso de uma vezes 9,8. Uma vezes 9,8 vai dar 9,8. Essa é a origem do quilograma-força. Um quilograma-força, na verdade, é o peso de um quilo. Um quilograma-força é o peso de um quilo. Um quilograma-força vai ser 9,8 newtons. Então, por isso que sai essa relação. Um quilograma-força é 9,8. Agora, vamos ser um pouco mais prático. Na maioria das vezes, aqui no ensino médio, a gente não vai considerar a gravidade, aqui, que é esse valor muito importante. A gente não vai considerar a gravidade 9,8. Por quê? Porque os números ficam quebrados, dão muita quantia. E a diferença é muito pequena se você considerar 10. O valor correto é 9,8. Mas, muitas das vezes, a gente considera 10, porque fica mais prático para você fazer a sua conta. Certo? Em provas do Enem, em provas de ensino de aula, a maioria das vezes, considere a gravidade 10. Só para facilitar. Então, aqui, nessas questões, eu vou considerar a gravidade 10 para a gente fazer aqui muito mais rápido. Tá bom? Beleza. Feita essa introdução, vamos para a questão. Não vou apagar essa parte aqui em cima, não. Só essa daqui. Vamos lá. Letra A. Ele pede para você converter 80 kg de força em Newton. Lembrando, 1 kg é 9,8. Então, se eu vou ter 80, então vai ser assim, ó. 80 kg... Opa, faltou zero. 80 kg de força vai ser igual a 80 vezes 9,8. Antes, eu falei aqui, ó. Esse 9,8, ele sai da ideia de que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Se eu considerar o peso valendo 1, a gravidade 9,8. Então, 1 kg vai ter um peso de 9,8. Agora, se eu considero a gravidade valendo 10, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? 1 kg vai ter um peso de 10. Então, 1 kg a força vai ter um peso de 10 N, e não 9,8. Lembrando, isso é uma aproximação, tá? Em 90% dos casos, os professores não vão brigar, não vão reclamar, se você considerar 10. Por quê? 9,8 é um número quebrado, vai dar muito trabalho, vai dar muita continha com vírgula, principalmente na hora da divisão. Então, os professores acabam não reclamando. Agora, se você puder usar uma calculadora, aí você coloca 9,8. Eu não vou usar a calculadora aqui, tá bom? Então, eu vou considerar 10. Então, a letra A vai ser 80 kg a força, vai ser 80 vezes 10 N. Então, eu vou ter que 80 kg a força vai ser igual a 80 vezes 10, 800 N. Essa aqui é a letra A, tá bom? Eu vou criar aqui uma relaçãozinha. Já foi a letra A, certo? Vou colocar aqui assim, ó. Letra A, 800. É a resposta. 800 N. Vamos para a letra B. Agora eu tenho 0,078 kg a força e eu vou querer transformar isso em N. Vamos começar com essa relação aqui de novo. De novo. 1 kg a força é 10 N. Eu vou precisar de 0,078. Então, eu vou colocar assim, ó. 0,078 kgf. Faltou F. Vai ser igual, ok? A 0,078 vezes 10. Certo? Agora, 0,078 vezes 10 vai ser isso aqui, né? Vai ser igual a 0. Vamos melhorar isso aqui, ó. Quando eu multiplico por 10, lá no início do primeiro ano, a gente aprende a trabalhar com potência de base 10, certo? E a gente aprende a fazer essas multiplicações. 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Quando tem essas multiplicações, a gente anda com a vírgula. Se você não sabe fazer isso, agora você clica aqui no card, que eu vou deixar aqui, ó. Que vai te levar para um vídeo onde eu explico exatamente como funciona esse procedimento. Mas a ideia é muito simples. Se você multiplica por 10, a vírgula, ela anda para a direita. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Se a vírgula vai vir para cá, vai vir aqui, vírgula. 7,8. Então, 0,078 vezes 10 é 0. Aí eu não preciso colocar dois zeros aqui, né? Vai ficar 0,78. O quê? Newtons. Então é muito fácil. Se você quer transformar quilogramas, quilograma-força, em newton, basta você pegar o valor e multiplicar por 10. 80 vai ser 800. 0,078 vezes 10, você vai andar com a vírgula para cá, vai ficar 0,78. Certo? Então está aqui a letra B. Agora vamos para a letra C. A letra C é ao contrário. Você não quer mais transformar quilograma-força em newton. Você quer transformar newton em quilograma-força. Então o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Se você não esquecer essa relação, fica muito simples. Você vai pegar esse 10 e vai jogar para o outro lado. Como assim? Vai ficar aqui. 1 quilograma-força dividido por 10 é igual a 1 newton. Vocês concordam com isso? Note que se eu jogar o 10 aqui, que está dividindo, jogar para lá multiplicando, vai ficar 10 newton. Eu pego o 10 para cá e jogo para cá dividindo. Então eu tenho 1 quilograma-força dividido por 10 é igual a 1 newton. Essa relação aqui é boa para você transformar quilograma-força em newton. Essa daqui é boa para você transformar newton em quilograma-força. Porque aqui você só tem 1 quilograma-força. 10 newton. Aqui é 1 newton. Alguma coisa é quilograma-força. Fica mais prático. Para ficar ainda mais fácil na hora de a gente fazer as nossas continhas, aqui só tem C e D, a gente vai fazer rapidinho. Mas só para guardar, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou só inverter essa igualdade aqui assim. Vou colocar o newton do lado de cá. 1 newton vai ser igual a 1 quilograma-força dividido por 10. Tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero, ó, 0,25 newtons. Então coloca do lado de cá. 0,25, tá? Vezes, não. 0,25 newtons é igual a 0,25... Opa! Não, eu tirei esse 8. 0,25 vezes 1 dividido por 10. Quilograma-força. Vou apagar aqui assim. Quilograma-força. Você deve estar se perguntando, ó, Jackson, não entendi. Ficou meio confuso. Olha só. O que eu faço aqui, para chegar nesse cálculo aqui, é simplesmente pegar o 0,25, multiplicar do lado de cá, pegar o 0,25 e multiplicar do lado de cá. Como do lado de cá só tem o valor 1, 1 vezes 0,25 vai ficar 0,25. Por isso que eu gosto, por isso que é bom você ter só o valor 1 aqui. Que nem quando eu era aqui com quilograma-força. Quando eu era com quilograma-força, eu falei, ó, agora eu quero 80. Aí eu fiz 80 vezes 1, que dá 80. 80 vezes 10, que vai dar 800. Aí sai só a resposta. A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, 0,25 vezes 1, porque aqui é 1 newton, 0,25 vezes 1 sobre 10, certo? Agora é resolver isso aqui. Como é que vai ficar? Então, 0,25, opa, 0,25 newtons vai ser igual, aqui, 0,25 vezes 1 dá 0,25. Vou tirar esse cara daqui. Então, vai ficar aqui assim, ó, 0,25 dividido por 10. Aí é aquele processo inverso. Quando eu multiplico por 10, a vírgula vai para a direita. Quando eu divido por 10, a vírgula vai para a esquerda. Então, vai ficar 0, a vírgula vai vir para cá assim, ó. Então, vai ficar com 0 depois da vírgula. 0,025. Ok? Então, a resposta da letra C é 0,025. Aqui não, aqui é quilograma força, né? Quilograma força, que foi o que foi pedido. Certo? Bem, eu estou tentando fazer essa aula de uma maneira que a gente faz as questões ao mesmo tempo que eu explico a ideia. Vocês vão aprendendo enquanto fazem as questões. Dá só a resposta aqui, eu poderia colocar já ABCD aqui as respostas, vocês copiavam. Ficava tudo certo. Aqui eu estou tentando explicar, ok? Então, vamos lá. Seguindo. Agora, vamos fazer isso aqui. Mesmo procedimento. Eu vou colocar agora de uma forma mais aberta aqui para vocês verem. Da seguinte maneira, ó. Eu vi que, eu sei que 1 newton Vou botar aqui assim, ó. 1 newton É igual A 1 Dividido por 10 Kilogramas Forças. Ok? Essa é a relação. 1 newton é igual a isso. Se eu pegar o 10 aqui e jogar para cá 1 quilograma força é 10 newtons. Então, a relação não está normal. É o que eu estava explicando na letra C. Esse 50 mil, o que eu vou fazer com ele? Eu vou colocar aqui, ó. 50 mil 50 mil E aqui eu vou colocar 50 mil também. Opa Certo? Agora vai ficar o seguinte 50 mil Vezes 1 50 mil Então, tem aqui, ó. 50 mil newtons É igual Agora, 50 mil Vezes 1 Dá 50 mil Dividido por 10 A vírgula está aqui, ó. Vamos pensar aqui da seguinte maneira É 50 mil Vírgula 0,0 A vírgula está aqui, né? De certa forma Vamos pensar que isso aqui fosse dinheiro Isso aqui é 50 mil reais Se eu dividir por 10 A vírgula sai daqui Lembrando Que dividir por 10 A vírgula vai para a esquerda E vem para cá Então, vai ficar o que? 5 mil, né? Aqui, ó 5 com 3,0 5 mil 50 mil Dividido por 10 Está 5 mil Quilograma força E está aí a nossa resposta A letra D 5 mil Quilograma força É isso Quilograma força Tá bom? Espero que vocês tenham entendido A gente se vê no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí